Tudo bem com vocês? Hoje vamos jogar Pirata do Carinho Quer dizer... É, é... O que o meu pai falou? Dá um salve aí, pai Fala aí, pessoal, suave Vamos jogar Disney Universe Vou ajudar a Isabela aqui, mas é ela que vai jogar Tá bom Vou escolher o Mickey porque ele é bonitinho Dá um like no meu vídeo Gente E se inscreva no canal Ó, eu escolhi, eu vou jogar com o Mickey Pode ser? Tá bom, vou jogar Eu vou jogar com o Donald Hum... Quando você tiver escolhido, aperto lá Que tal pra eles dois serm amigos? Vou pegar vocês, tá? Que vai estar pronto Boa, agora foi o seu Bom, gente, a gente escolheu os que são amigos Porque nós, eu e o meu pai somos amigos, né, pai? É, sim Vai, claro O que a gente tem que fazer aqui, viu? Eu não lembro Eu não lembro Bom, gente, desculpa aí, tá? Só tava batendo papinho com o meu pai Ah, pra sério, vai Ah, burrinho, que fofinho Pai, o céu verde, tá? Ah, vou ver o burrinho É, porra Ah, que eu quero queijo Pai Não, não, foi você Não, foi você Vai, 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 bateu Vai, bateu Ai, de corre Aca Corram vcellos, corram uma maldição eu consegui eu consegui pai, fogo, fogo pai, me ajuda a apagar essas chamas vamos pegar o dinheiro, anda eu sei, mas cara o dinheiro eu sei não cai, não cai, para com isso comeu a mangi ele corre rápido oi 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 Não, pai, tem que acessar umas coisas. Vem! Tem que apagar mais chamas, pai. Esqueci. Mas a gente esqueceu. Bom, gente, a gente esqueceu de apagar mais chamas. Dá um selfie aí, mãe. Opa! 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 Vem mata De novo chama Pai me ajuda a pegar essa chama A cara está pegando chama Tem fogo legal O navio está vindo Vamos lá Vamos lá Eu vou matar se puder Aham Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Eu nunca consegui Olha o cara Iba Muito bem Mata bem Ai também Olha Pegue a energia Ele disse Pegue a energia Muito bem Passamos na primeira O que nós vamos ter que fazer? A Sortei só o ar Gente, eu não sei o que a gente vai fazer Mas eu só sei que não vai entrar Bom gente, agora a gente que tá A gente tá na navio né Miquel Gente, a gente vai ter que subir lá Calma aí pai Pai, olha isso que eu peguei Ó pai que ficou Divirtam-se Olhem pai, vem Pai, mais cadinha, vem Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E de novo! Olha que legal, macadá! Falou! Um presente pra você! Tranquilo daí, pá! A esposa é a esposa onde estava? Eu não sei o que o urso. Pode deixar que pareça mais diferente. Então desligame algumas coisas que você não devem ter. Quanto não vai ficar mais famoso? Eu desejo eles. Certo! É preciso dar uma fome na bolsa. Você pode ir embora daqui, Quanto não vai ficar bem feito. Olha pai Oh pai Nem pai, vamos pegar aquela Tchau, 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 tchau. Ah-ha! Uma maldição! Pai, sobe aí onde estava chavo! Pai, sobe lá pra ninguém ficar te matando! Uma boneca... Pai, sobe aí! Pai, sobe aí! Pai! Pai, fica aí em cima que eu vou... Eu vou te levantar Olha pai Bom galera, a gente está morrendo Um presente para você Uma maldição Eu virei um sapato Parabéns, área completa 3, 2, 1 Muito bem galera Muito bem